Está aberta a janela partidária, que é o período do ano eleitoral no qual deputados federais, estaduais e distritais ficam autorizados a trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Esse período dura 30 dias e está previsto na Lei das Eleições. Neste ano, o prazo começou na quinta-feira, dia 3 de março, e termina no dia 1º de abril. A partir do segundo dia do mês que vem, quem ainda não estiver filiado a um partido não pode ser candidato nas eleições deste ano. Vários fatores influenciam a decisão de trocar ou permanecer em uma legenda, e as movimentações que ocorrem durante a janela partidária acabam servindo como o termômetro das candidaturas. Dá uma ideia de como cada parlamentar está enxergando todo o panorama eleitoral e, como está vendo, os resultados das pesquisas de intenção de voto. Vale lembrar que trocas de legenda fora desse período são consideradas infidelidades partidárias quando o parlamentar não apresenta uma justa causa, e aí ele acaba perdendo o cargo. É que a Justiça Eleitoral entende que os mandatos de deputados federais, estaduais e distritais pertencem aos partidos, não ao político eleito. Da Rádio 2, Milena Abreu.